Fala galera! Tudo certo? Hoje vou ensinar vocês como recuperar mensagens apagadas no Instagram. Sim, é possível! Seja uma conversa de meses ou até de anos atrás, esse passo a passo pode te ajudar. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, e bora para mais um tutorial. Antes de começar, vale lembrar de essa é a única maneira confiável para recuperar mensagens apagadas no Instagram. Vamos precisar das configurações da plataforma para baixar as informações diretamente dela. Então, pega seu celular e segue comigo. Primeiro, abra o aplicativo do Instagram e clique no ícone do seu perfil no canto inferior direito. Dentro dessa tela, selecione a opção baixar suas informações. Aqui você verá a opção de baixar ou transferir informações. Escolha o perfil do Instagram do qual você quer recuperar as mensagens apagadas e clique em avançar. Agora, você verá todas as informações disponíveis para download. Selecione apenas ou mensagens, para recuperar exclusivamente suas conversas. Clique em avançar. Depois disso, clique em baixar no dispositivo. Nessa etapa, insira o e-mail onde você deseja receber o link para download e clique em avançar. O Instagram enviará um arquivo para o e-mail cadastrado. Mas atenção, com as atualizações recentes, você não precisa mais abrir o Gmail para baixar. É possível fazer o download diretamente pelo aplicativo do Instagram na mesma tela de solicitação. Antes de baixar o arquivo, será necessário inserir sua senha do Instagram. Após isso, o download será iniciado automaticamente. Assim que o download for concluído, você poderá abrir o arquivo diretamente pelo gerenciador de arquivos do celular. Pronto! Agora você tem todas as suas mensagens recuperadas diretamente no arquivo baixado. Lembrando que o arquivo pode conter outros dados relacionados ao seu perfil, mas você escolheu apenas mensagens para facilitar o processo. E aí, conseguiu recuperar suas mensagens? Se deu certo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você teve algum problema, comenta aqui embaixo para que eu possa te ajudar. Ah, não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais tutoriais como esse. Até o próximo vídeo, vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto, e tchau!